Música Durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa, o deputado Jackson Castelli, do União Brasil, usou a tribuna para pedir ao governo do Estado que reveja a decisão de proibir o tráfego de caminhões de nove eixos na SC-163, entre São Miguel do Oeste e Itapiranga. De acordo com o parlamentar, motoristas que residem na região e que fazem o transporte de grãos do centro-oeste para as agroindústrias catarinenses são obrigados a deixar eixos vazios estacionados em postos de combustíveis para retornarem às suas casas. Por isso, Castelli fez um apelo à Secretaria de Estado da Infraestrutura para que libere o trânsito desses caminhões vazios, já que, nesse caso, o peso dos veículos, que é em torno de 18 toneladas, fica abaixo da capacidade da rodovia, de 37 toneladas. O que a gente pede? Para que o Estado, de imediato, libere para eles trafegarem vazios. Muitos caminhoneiros são de lá, precisam ir para casa. E mesmo quando eles levam em duas viagens na fábrica de eração, que eles possam retornar depois com elas vazias engatadas. e que o Estado urgentemente faça um estudo de revitalização dessa rodovia, que possam também eles passarem carregados para essa rodovia. É inadmissível. A União permite a fabricação. O Estado licencia o veículo. E aí não dá condições para os caminhoneiros poderem trafegar na rodovia.